Onde Deus está Eu sou livre, quando o Espírito de Deus se morre Eu sou livre, quando o Espírito de Deus está Eu sou livre, quando o Espírito de Deus se morre Eu sou livre Tu és bem-vindo aqui, neste lugar é teu Visita as nossas almas O dedo ao do bem, afirma os corações Dás liberdade a todos nós Só quem é livre sai do chão Oh-oh-oh-oh Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se morre Eu sou livre Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Todo Espírito de Deus está aqui, esse lugar é meu, vencer das nossas almas Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Traz liberdade a todos nós, para a gente aqui Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Traz liberdade a todos nós, para a gente aqui Eu sou livre Todo Espírito de Deus está aqui, eu sou livre Amém.